Não importa o que vier Deus está comigo Pode o vento soprar Deus está comigo Posso até me abalar Por algum tempo me calar Sei que meio ao silêncio Deus comigo está O choro pode até durar A noite inteira Mas alegria com certeza Vem ao amanhecer Nem a morte, nem a vida Podestades ou principados Poderão me separar Do meu Salvador amado Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Quando abro a minha Bíblia Para meditar A palavra é que revela O que Deus quer me falar Que a luz dissipa as trevas Em qualquer situação Esta luz que é Jesus Cristo Me fazendo campeão Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 Cristo está comigo Eu venço a mudar, eu venço a mudar, eu venço a mudar Cantando, eu venço, 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 Cristo está comigo Ele é meu amigo Cristo está comigo